Entrei em campo grande que eu ia ganhar A torcida toda achava que a ponte ia dançar Logo o turma e o peru, foi aquele bafafá O timão eliminado, todo mundo vai zoar A minha casa caiu e o turma e variou E também foram perus e o verdão dançou Agora a ponte Guarani é que vão disputar Nós levamos pro chachá e só nos gasta chorar Não vai ter mal surto, é levamos bu, levamos chá Levamos bu, chachá, levamos bu, chachá Levamos bu, levamos chá Levamos bu, chachá, levamos bu, chachá E agora direto do Rio de Janeiro A dupla que usa a voz pra cantar Cheguei da balada direto para jogar Estava muito cansado, eu queria descansar Mas quando entramos em campo a gente ia ganhar Logo comecei a jogada para o logo comandar E logo no comecinho eu já marquei este gol Estava até pensando hoje é o dia do meu show De repente o time deles começou a jogar E o Mengo tomou três até o Felipe foi marcar Aí perdemos o duelo Levamos bu, levamos chá Levamos bu, chachá Levamos bu, chachá Levamos bu, levamos chá Levamos bu, chachá Levamos bu, chachá E anima a galera